No mundo mágico dos unicórnios tudo é especial Com estrelas brilhando e o arco-íris sem igual A dança é contagiante, é só felicidade No ritmo do rock espalhando amizade Mundo mágico dos unicórnios vamos juntos sem parar Os unicórnios saltam alto num balé de cor Com asas cintilantes voam ao redor No som do rock alegre todos vão cantar Mundo mágico dos unicórnios vamos celebrar Mundo mágico dos unicórnios vamos juntos sem parar Com guitarras encantadas tocam a canção O chão treme de alegria é pura emoção No ritmo e na magia ninguém quer sair No mundo mágico dos unicórnios vamos juntos sem parar Deixe seu like Comente Compartilhe Inscreva no canal Pais, filhos e contos Visite nosso multiportal e conheça nossos materiais para toda a família e muitas histórias infantis Clique no link da descrição do vídeo Música 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 Música